Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O ex-prefeito de Coaria, Adair Pinheiro, condenado por pedofilia, teve a pena extinta. Isso significa que ele não vai precisar cumprir a condenação de 11 anos de prisão por exploração sexual de crianças e adolescentes. Ele já está solto. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Amazonas. O juiz da vara de execuções penais, Luiz Carlos Valoar, decidiu extinguir a pena de Adair Pinheiro e mandou expedir o Alvará de soltura. A decisão foi tomada com base em um parecer do Ministério Público do Estado. O promotor, que analisou o caso a pedido dos advogados de Adair Pinheiro, concluiu que o ex-prefeito se enquadra nos requisitos do chamado perdão presidencial. Adair Pinheiro recebeu no fim do ano passado o indulto de Natal, que é um poder dado ao presidente da República para perdoar condenados, desde que eles se encaixem em alguns critérios. No caso de Adair, pelo menos quatro foram considerados. Bom comportamento, cumprimento de um quarto da pena, o fato dele não ser reincidente e o crime cometido não ter grave ameaça ou violência à pessoa foram os critérios. Ele foi condenado no caput, na cabeça dessas tipificações e nenhum deles tem o elemento da grave ameaça ou da violência. Agora, eles possuem na sua tipificação, em outros parágrafos, isso daí. O promotor fez questão de deixar claro que a decisão é dada pelo juiz e que a análise feita pelo Ministério Público é técnica, com base na lei. Nesse caso, nós tivemos que dar o parecer dizendo que ele atendia. E a decisão foi dada pelo juiz que reexamina tudo, verifica e se tiver realmente de acordo com aquilo que consta no decreto, ele concede ou não o indulto. Exploração sexual de crianças e adolescentes é considerada crime hediondo desde 2014, mas para um promotor não se aplica nesse caso. Os crimes pelos quais o ex-prefeito foi condenado, eles não estão inseridos nessa relação de crimes hediondos, salvo se um dia tiver uma lei que estipule que isso seja crime hediondo, mas até agora não há. Adail Pinheiro escreveu uma carta hoje e publicou nas redes sociais como um desabafo. Ele cumpriu a pena em regime domiciliar. Usava tornozeleira eletrônica. Ele foi condenado por exploração sexual de crianças e adolescentes. A pena era de 11 anos e 10 meses, mas ainda responde por crimes eleitorais. Ele foi preso pela primeira vez na Operação Vorax, em 2008, por suspeita de desviar 40 milhões de reais da Prefeitura de Coari. O advogado de Adail Pinheiro informou por telefone que a tornozeleira foi retirada hoje e que ele deve continuar em Manaus para fazer exames e cuidar da saúde. A secretária especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça encerrou hoje as reuniões em Manaus sobre o massacre que aconteceu no Compage. Ela vai preparar um relatório sobre a situação carcerária do Estado. A secretária especial de Direitos Humanos reuniu com representantes da Defensoria Pública, OAB, Ministério Público e da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania. Há uma preocupação com o funcionamento da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, desativada em outubro do ano passado e que voltou a funcionar depois da rebelião. Quando há superpopulação carcerária, esta situação acaba por comprometer a possibilidade de resocialização e sem resocialização alimenta-se a reincidência. A comissão visitou o complexo penitenciário Anísio Jobim e comparou a realidade de hoje com os problemas apontados em um relatório em 2012, que já denunciava superlotação nos presídios da capital. A partir do momento que você tem esses estabelecimentos penais superlotados, você tem falta de assistências básicas, como alimentação, saúde, trabalho, educação. Então, toda essa falta, essa ausência de elementos básicos no cárcere, acaba criando um cenário muito tenso entre eles. A secretária também reuniu hoje à tarde com familiares dos detentos assassinados no massacre do Compage. Daqui deve sair um relatório sobre a situação carcerária do Estado. Turistas foram assaltados por piratas na praia de um hotel de luxo na Ponta Negra. Os assaltantes armados chegaram pelo Rio Negro. A repórter Priscila Gama tem os detalhes. É isso mesmo, Marcela. Segundo informações da polícia, as vítimas do assalto estavam nesta área, próximas margens do Rio Negro, quando foram abordadas por dois suspeitos armados que chegaram em uma embarcação no fim da tarde desta terça-feira. Este local aqui é restrito apenas para visitantes, hóspedes e funcionários deste hotel de luxo aqui na Ponta Negra, na zona oeste da capital. Os criminosos levaram uma câmera fotográfica profissional e dois celulares importados. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia e já é investigado. Eu volto com você no estúdio. E o nível do Rio Negro deve passar da média esperada na cheia deste ano. Quem tem os detalhes é a repórter Mariana Rocha. Diferente das outras calhas de rios no Amazonas, a enchente do Rio Negro não é influenciada pelas chuvas, e sim pelas águas pluviométricas na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Nesta quarta-feira, o negro registrou a cota de 23 metros e 29 centímetros, bem acima da média no mesmo período do ano passado, quando foi registrado 19 metros e 89 centímetros. Só perdeu mesmo para a enchente histórica de 2012, quando o negro atingiu quase 30 metros. O que preocupa no momento é a calha do Juruá. É porque os rios nessa calha, eles têm os leitos bem estreitos, por isso são os primeiros que sofrem com as enchentes. A Defesa Civil do Amazonas já está em contato com as prefeituras das cidades dessa calha do Juruá, que são Juruá, Guajará, Eirunepé, Itamaraty, Carauari, para que enviem um relatório emergencial sobre as possíveis áreas de alagação e também sobre a quantidade de pessoas, de famílias que vivem nesses locais, para que se possa fazer um trabalho preventivo e evitar possíveis tragédias. Nessas calhas, como a do Juruá, a chuva preocupa e, segundo o CIPAM, devem ficar acima da média nos próximos meses. Já o CPRM, Serviço Geológico do Brasil, diz que este ano teremos uma enchente acima da média esperada. Eu volto com você no estúdio. O valor do transporte escolar não deve sofrer reajuste este ano. Pelo menos foi o que disse o sindicato do setor. Mas o preço não deve ser a única preocupação dos pais. O motorista precisa de autorização para oferecer esse tipo de serviço. Levar o filho à escola com um desconhecido exige precaução. Entre os cuidados que os responsáveis pelos estudantes devem ter estão a regularização do serviço e as condições do veículo. A condução legalizada possui algumas características específicas para o transporte escolar. E esse condutor deverá atender aos quesitos do SMTU para fazer a condução escolar. Há dois anos, essa funcionária pública optou pelo transporte escolar. Todo mês, ela paga R$ 200,00. E confia no motorista que conduz o neto dela até a escola. Segurança, primeiro lugar acima de tudo. Porque é legalizado, não vou ter problema com o horário de chegar ou sair. Cerca de 400 empresas estão legalizadas para operar com transporte escolar aqui na cidade de Manaus. Mas você deve ficar atento, pois elas devem estar registradas no SMTU. Pegar um transporte seguro, verificar qual transporte, qual condução escolar esteja habilitada para isso. Os veículos têm que ser identificados com uma faixa horizontal na cor amarela, com a legenda escolar na cor preta. No caso de veículo pintado de amarelo, essas cores são invertidas. E você ainda tem que verificar a numeração de registro. Para ser um condutor autorizado, é necessário ter idade superior a 21 anos, ter habilitação na categoria D, não ter cometido nenhuma infração. Os condutores devem possuir o certificado de conclusão do curso especializado, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. As fiscalizações cobram ainda o tacógrafo, que mede a velocidade. Quem for pego e regularizado, paga multa. Para denúncias e outras informações, você pode ligar para o SMTU e acessar o site que aparece na sua tela. Nós estamos aqui com esse sentimento também de ajudar todos esses pais que precisam de condução legalizada e atender da melhor forma possível. E olha, tem gente que conseguiu economizar com a compra do material escolar este ano. Livros e materiais usados podem ajudar e muito a diminuir os gastos. Em vez de livrarias lotadas, a comodidade da própria casa e a facilidade de fazer tudo pela internet foi o que Ricardo e Joyce decidiram fazer. Ele, chefe de cozinha, acostumado a combinar temperos, decidiu fazer outra combinação entre criatividade e material escolar. E deu muito certo. A lista do filho custava dois mil reais. Mas Ricardo conseguiu encontrar todos os livros em sites de compras e pelas redes sociais. O valor caiu para quatrocentos e dez reais. Isso mesmo. Esse dinheiro que sobrou, a gente pode investir em outras coisas, né? Transporte ou um dinheiro para merenda, né? Alguma coisa assim que possa beneficiar ele, né? Que possa beneficiar a mim também. Mas o filho, Samuel, que não se importa nem um pouco com os livros usados, está de olho nesse dinheiro que sobrou. Ele comprou um computador que ele prometeu para mim. Início de ano é sempre igual. Você trabalha janeiro para pagar as contas de dezembro. Além de quitar outras que vão vencer em fevereiro, o mês complicado. Tem os cartões de crédito, que tem que fazer a matrícula, comprar o material escolar. Porque esse material estava lá, alguém usou, está disponível, está atualizado e você realmente consegue comprar com preço muito mais em conta. Quem está tendo criatividade também é a Joyce. A vendedora está colocando os livros que eram da filha dela à venda também pela internet. É que a Stephanie, de 13 anos, está saindo da escola particular para o ensino público. Com o dinheiro, Joyce, que é vendedora de TV a cabo, pretende comprar o material escolar da filha. Vai dar para ajudar agora no material que ela vai comprar, um caderno, uma caneta, né? Os livros custam entre 10 e 70 reais. São mais de 20. Alguns foram comprados na época por mais de 150 reais. E eles já ajudaram bastante na educação de Stephanie. De história que eu li mais foi de história nas férias, eu também peguei para ler. Eles, é, eu gosto de história. Pois é, agora é hora de passar adiante para quem precisa. Já que ela não vai utilizar esses livros, coloca na internet para ajudar outros pais a comprar mais barato. Os livros já não têm o cheirinho de novo, mas o conteúdo ainda é o mesmo. E, diante da crise, são muito bem-vindos. Eu sou a Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.